Fala pessoal, beleza? Tranquilo, tudo na paz por aí? Aqui é o Vinícius do canal Big Tamba Venho com mais um vídeo pra vocês de dica, uma dica de linha que eu comecei a usar Comprei, na verdade, por um acaso, ali no AliExpress, por conta que eu vi um valor bem baixo do mercado nosso aqui brasileiro, resolvi importar essa linha E pessoal, gostei muito da linha, fiz 5 pescarias com ela, entendeu? Inclusive, vou passar pra vocês agora, um pedaço de uma pescaria que eu fiz no pesqueiro do Cassiano usou essa linha, dá pra ver como que ela ficou na carretilha, um pouco da briga de um peixe que eu fiz com ela E depois desse videozinho, eu venho falar um pouco do valor, a marca e o que que eu achei verdadeiramente dessa linha, beleza? Então, vou deixar rodando o vídeo aí e já já eu volto pra explicar, tamo junto! Como vocês podem ver, pessoal, essa linha aqui, ó, que eu tô usando É uma linha que vai tá saindo depois do review, né? Eu comprei ela pelo AliExpress E é uma linha, pessoal, baratíssima Vem 500 metros E eu tô usando ela, eu gostei demais dela Entendeu? Ela é uma linha forte, seca, boa pra fisgada Aparentemente, por ser uma primeira pescaria, eu acho que tem pouca memória, não vai ter muita memória Então, custo-benefício ótimo, cara No Brasil, aí, um rolo de 500 metros é 60, 70, 80, dependendo da marca, até mais E ela lembra muito aquela Shimano Tecno, né? Tá vendo a cor dela? Não sei se dá pra ver certinho aí, ó Ela é preta, ó Uma linha, cara, essa aqui é 0, bitola 0,37, essa daqui É isso aí, pessoal, na hora que eu chegar mais perto aqui, nós mostro pra vocês Porque aqui o peixe briga demais Bom, pessoal, então vocês viram o vídeo aí, deu pra ter um pouco de noção Já tava meia-noite, na verdade Mas, pra começar, a marca da linha é essa marca aqui, ó É... Super Nylon Gótida Então, se você entrar lá no AliExpress e colocar linha de pesca Gótida Que não sei se essa é a pronúncia certa Você já vai encontrar lá, entendeu? Ó Então, resumindo, pra não ser... não prolongar tão o vídeo Primeiro, uma linha boa Eu fiz cinco pescarias com ela Fora essa, uma que foi a primeira que eu fiz Que foi no Pesqueiro do Cassiano Eu fiz uma no Corrego, fiz uma no Pesqueiro de Japonês Fiz uma no Skifish, em Tarumã E fiz uma aqui mesmo, na minha cidade, no Pesqueiro Top Fish Então, dentro dessas cinco pescarias, gente É a última que eu fiz A linha não tem memória Então, primeiro, é uma linha de baixa memória Entendeu? Uma linha seca, gostei dela pra fisgada Curti muito essa cor preta Sempre que você tem uma linha de cor preta No mercado aqui, não achava alguma possibilidade Mas que eu achava, era bem elevada E o valor, pessoal? Eu comprei um mês atrás, mais ou menos Quando eu comprei, eu paguei R$19,90 com o frete Desse rolo de 500 metros O Thiago comprou faz uma semana Subiu bem pouco Subiu, foi pra 24 rolos já com o frete Mas, gente, é 500 metros de linha É 500 Dá pra ver aqui na etiquetinha aqui, ó 500 metros de linha Entendeu? Se você for comprar aqui no Brasil, numa loja Até mesmo num site Um rolo de 500 metros No mínimo, 50, no mínimo Então, compensa importar prazo Prazo Gente, foi super rápido Olha, foi coisa de, pra mim, 16, 17 dias corrido Entendeu? Nem foi útil, foi corrido Então, assim, eu quis trazer essa dica pra vocês Porque, assim como eu tive dificuldade Pela questão do valor de estar adquirindo linha Pensei também você e nossos amigos Seguidores do canal aí Que também poderia estar fazendo o teste Comprar um rolinho Ver se vocês gostam da linha Porque a opinião que eu estou dando é a opinião minha Aí pode ser que você compre e não goste Mas eu gostei Eu indico, né Tanto que o Thiago já comprou dois rolos Porque ele gostou bastante da linha Então é isso aí, pessoal É pra gente aí que, né Já compra no AliExpress Não muda muita coisa Só sei lá Pra quem não for Compensa tentar aí Explorar um pouco ali Fazer umas compras lá Com material de pesca Tem um preço Da hora Eu vou deixar aqui em cima Aqui, ó O mercado aqui Falando um pouco Sobre a carretinha curado Que é um vídeo que eu já fiz antes Que eu comprei lá Também gostei Falei um pouco o feedback Ela aumentou um pouco o valor Mas mesmo assim ainda compensa Entendeu? Então é isso, pessoal O canal Big Tamba aí Mais uma vez Deixando dica pra vocês aí Pra poder ajudar A economizar no bolso A gente sabe o quão elevou o dólar aí, né Os materiais de pesca, né São produtos importados Na maior parte Subiu junto E nós, como um bom brasileiro Sempre vamos achando outros caminhos Outros meios Mas o que não pode É parar de pescar, né Então, né Desde já Muito obrigado a todos Que tem aí Tem se inscrito Tem comentado Tem deixado teu like Pessoal, isso nos ajuda Nos fortalece bastante E você que ainda não é Se inscreve lá Deixe seu like Ativa o sininho lá E se Deus quiser Logo logo Vem mais vídeo de dica Vídeo de pescar aí A temporada começou O verãozão tá aí E se Deus quiser Vamos pegar muito peixe aí Pra mostrar pra vocês, beleza? Um abraço aí a todos Fique com Deus É nóis Aquele abraço Fique com Deus Fique com Deus